Pode pegar sua pipoca e se preparar que a nova novela das nove da Globo chegou com muitas intrigas, disputas e romance. Do jeitinho que o bom noveleiro gosta. Então fica ligadinho aqui até o final do vídeo para saber como será a primeira semana da novela Terra e Paixão. No capítulo de segunda, 8 de maio, Samuel manda Aline fugir com o filho ao perceber uma ameaça em casa. Na sequência, Ramiro e os capangas ateiam fogo à casa do casal. Caio ajuda Aline e João, levando mãe e filho para se esconderem na casa de Cândida, que diz que foi Antônio La Selva quem mandou matar Samuel. Enquanto isso, em outro núcleo, Daniel fica noivo de graça e Irene tenta convencer o marido de que o rapaz deve ser o sucessor da família. Mais tarde, Antônio não gosta de saber que a mulher de Samuel está viva. Marino, por sua vez, aconselha Aline a não enfrentar o fazendeiro. No final, a viúva deixa claro para Daniel que não venderá as terras para Antônio. Já Ademir diz ao irmão que sabe o porquê de ele querer as terras de Samuel. Na terça-feira, 9 de maio, Ademir aconselha Caio a esperar passar o luto de Aline para se aproximar da moça. Já Cândida alerta a viúva sobre Antônio. Em seguida, Lucinda diz a Aline que não é possível a professora entrar na cooperativa. Jônatas alegra a amiga ao revelar que os trabalhadores resolveram fazer um mutirão para consertar a casatela. Enquanto isso, Ramiro pede a Kelvin para descobrir o segredo que existe entre Cândida e Antônio. No final, Angelina fica preocupada ao saber que Daniel também está apaixonado por Aline. Ao mesmo tempo, Caio beija a viúva. Já na quarta, 10 de maio, Aline se afasta de Caio e pede para o rapaz ir embora. Na sequência, Daniel e o irmão conversam sobre as paixões que estão sentindo, sem que ambos saibam que se referem à mesma mulher. Mais tarde, Antônio não admite que Luíde se hospede em sua casa e Irene sugere a Petra que o italiano fique na pousada. Já Aline avisa o fazendeiro que enviou um relatório denunciando o produtor rural para uma amiga jornalista caso aconteça algo com ela ou com João. No finalzinho, Antônio conta a Irene que Aline o ameaçou. Já Tadeu assegura a viúva que ninguém irá ajudá-la na cooperativa. Na quinta-feira, 11 de maio, Antônio pede a Silvério que descubra para quem Aline enviou o relatório. Já Irene alerta a Graça para ficar de olho na admiração que Daniel nutre por Aline e sugere que a moça engravide. Cândida, por sua vez, aconselha Caio a enfrentar Antônio. Diante da desconfiança de Irene, Petra diz à mãe que fez uma pesquisa na internet que comprova que Luíde é milionário. Mais tarde, Jussara repreende Aline por não ter aceitado uma proposta de Antônio e fica com receio do que possa acontecer com sua filha. No final, Graça segue a orientação de Irene e tenta engravidar de Daniel. Ao mesmo tempo, Mara entrega as sementes para Aline e diz que foi o filho de Antônio quem comprou para ela. Na sexta-feira, 12 de maio, Antônio fica sabendo por Juan que alguém forneceu sementes para Aline. Enquanto isso, Aline e Jônatas cobram de Marino a investigação sobre a morte de Samuel. Já Rodrigo aceita advogar na investigação do assassinato e avisa que Aline colocou em risco a amiga jornalista para quem enviou a carta. Mais tarde, Irene tenta convencer Daniel a descobrir quem deu as sementes para Aline para que ele consiga a vaga de sucessor dos negócios do pai. Ao mesmo tempo, Caio afirma para Angelina que é o sucessor de Antônio por direito. No finalzinho, Daniel procura Aline. Para fechar a primeira semana, no sábado 13 de maio, Daniel percebe que Aline pensa que foi ele quem lhe enviou as sementes. Na sequência, o rapaz repara que a água do terreno da rival de Antônio é transparente, ao contrário da água barrenta das terras do pai. Ao mesmo tempo, Juan conta a Antônio que escutou Aline dizer a Jônatas que precisará pedir empréstimo. Logo depois, Daniel revela ao pai que Ademir comprou as sementes para Aline. Já Cândida aconselha Caio a se declarar para a professora. No final do capítulo, Antônio orienta Franco a conceder um empréstimo para Aline, pedindo como garantia as terras dela. Em seguida, a professora aceita a proposta. Para saber mais detalhes sobre a novela Terra e Paixão, é só acessar o Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo resumo por aqui. Tchau, tchau!